Não consigo! Porquê? Se calhar se tu vai para a tua cabeça, é para que vai ser do António. Já está, agora sim é que já está. Entra tão bem no enquadramento. É preciso ser folgo, é o que eu te digo. É preciso ser folgo para certas festas. E depois ainda há aqueles que estão nos preparativos. Olha, como tu. Eles já não se aguentam. Eles já não se aguentam. Estás a ver? Olha, igual a ti. Quem eu? Estes. Não, eu sou muito melhor. Um grande balão. Bonito. Estás na cozinha. E aqui ele está a fazer o quê? Olha. Sabes o que te digo? Diz-me. Não fumem. Porquê? Não fumem. Ou se não é outra coisa, não fumem. Mas com certeza... Uns não aguentam o balão, outros se fossem ao balão, arrebentavam com a escala, sabes? No neuró. Ou isso. Ou então arrebentavam mesmo com a mesa. Ah, pois é. Minha querida, era na cadeira, filha, não era na mesa. Vou com a mesa atrás, foi? Ai, 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 ai. Não parta a mesa aí em casa, nem em mobília, não é preciso. Aliás, com os nossos prémios de casa...